Música Nossa, já que mataram uma tal pula-pula Música Mataram muito brinquedo Música Ainda não tenho dinheiro pra brincar Música 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 Toda a vida estamos na praça Comemos chileiros, come com lilios Toda a vida eles brincam Tanto conhecê-los Olha a Gabriel Aquela menina que estava sentada dormindo Lá naquele banco Ela está sentado muito... Aquele chilito daquele menininho, aquele pilulito, deve estar tão bom. A cama elástica está quase pronta, você vai brincar? Eu vou! Vamos lá com a menina para ver se ela tem uma cama elástica caliente? Bora! Ei menina, começou não, você quer pular no pula-pula? É muito pular no pula-pula, mas eu não tenho dinheiro. Você sempre anda com a menina rasada e com o pé descalço. Mas não tenho dinheiro para comprar brusa e calçar dos novos. Ela é mó difícil para comprar comida. Gabriel, eu estou gostando daquela menina, ela não tem nenhuma roupa. Eu acho que eu vou lá em casa pegar roupa e calçar o velho de casa. Como sendo você tem um coração muito bom? Então se você quiser fazer isso, legal! Isso aí... Esse lugar... Sim, é, sim mais um�inho! Mais um pedaço que nunca foram qualquerrolho! Tch... Meu Deus, que quanta coisa que você me deu. E essas roupas são lindas, muito obrigada mesmo. Você nem disse seu nome, como é seu nome? Eu já pedi tudo bem pra você, porque é indivíduo, então eu não saio. Obrigada. E você quer pular um pulo com a gente? Sim! Então vamos! Vocês estão realizando meus sonhos de brincar de pular-pular! O que você quer pular?